Música Olá pessoal, bem vindos a mais um TV Gano E hoje a receita tem um ingrediente que eu especialmente adoro Cerveja, né amor? É, brigadeiro de cerveja jacareí Se você não tem essa cerveja na sua cidade, você pode usar da sua preferência Ou vem buscar aqui o jacareí e prova que é muito boa Vai valer a pena a viagem, tá? A gente juntou nessa receita o brigadeiro que ele gosta e a cerveja que eu gosto Ela gosta igual o Flávio Ciro Bom, vamos aos ingredientes Amor, aí já não dá, minha mãe Música 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 Agora a gente vai colocar metade dessa cerveja que fica a 600ml Opa, estou perfeito o negócio aqui Aí agora é só deixar esperar ferver Agora que ele ferveu, você já pode abaixar o fogo E aí a gente vai colocar uma colher de manteiga vegetal E misturar aqui até ela derreter bem O cheiro de cerveja é sempre bom, né? Já misturou a manteiga, a gente vai pro leite condensado Vegano, é claro A gente está usando esse aqui A gente comprou no supermercado Mas você pode fazer o seu em casa também A gente vai ensinar em breve Música Depois de mais ou menos 15 a 20 minutos Alternando entre fogo baixo e fogo médio Ele dá o ponto de consistência Então, depois disso aqui a gente vai colocar na geladeira pra esfiar um pouco Pra dar a consistência ideal pra gente dar uma enrolada É isso aí Bom, esse é o resultado da nossa receita A gente está aqui com o nosso amigo Gessé Que é o proprietário da cerveja Jacareí Nosso amigo, parceiro também E veio aqui que a gente fez o nosso brigadeiro de cerveja Jacareí, né Cláudia? É, a gente queria agradecer muito a presença dele Que hoje é uma terça-feira, 10 horas da noite Ele está aqui firme com a gente Trouxe a cerveja também É uma cerveja maravilhosa Obrigada, viu? De nada A cerveja Jacareí é a primeira cerveja artesanal da cidade, né? Você é encontrada em vários locais aqui na cidade E participamos, como você mesmo falou De eventos da Agroveg E feiras também aqui na cidade Vai participar, então Estão participando sempre das feiras veganas E outros eventos E outros eventos Legal Então, qual que é a intenção da cerveja Jacareí? É de colocar a cidade, né? No circuito cervejeiro do Brasil Então a Jacareí é conhecida como a capital da cerveja E nada melhor do que uma cerveja Jacareí Pra homenagear a cidade Bom, eu entendo muito de brigadeiro, né? Igual de cerveja Mas essa aí é o tipo de cerveja que a gente fala o quê? Pilsen, tem um monte de coisa mais Como é que é essa daí? Então, ela é uma cream ale Cream ale? Isso É uma cerveja É uma cerveja de alta fermentação Mas ela é a pilsen das ales, né? Que aí são dois tipos de cerveja Que é o tipo lager Que é as mais conhecidas As comerciais E a ale que é uma alta fermentação Essa cerveja, você consegue ter uns tons Uns toques frutados, né? Por conta da levedura E ela é uma pura malte A gente conseguiu dar uma fugida No estilo tem um pouco do toque do cervejeiro aí também, né? Então a gente fugiu Tá trazendo o nome cream ale Mas a gente deu uma característica própria pra ela E você tem plano, assim, de outros tipos de cerveja? Como é que tá? Temos sim Hoje nós já temos cinco estilos de cerveja Dentre a cream tem a IPA A APA, né? A famosa American Indian Pale Ale American Pale Ale A Alice Red Ale A Valles, que é uma cerveja de trigo alemã E a nossa cream ale Ah, muito bacana Mas como nós somos cervejeiros ciganos É bom ressaltar isso Que hoje nós não temos um espaço fabril Nós terceirizamos o nosso processo A gente vai até a cervejaria Leva a nossa receita E acompanha todo o processo lá Bacana, muito legal Eu particularmente gosto muito Já tinha experimentado cervejadeiro E agora tá na hora da gente experimentar Brigadeiro de cerveja jacarejo Brigadeiro de cerveja vegana, gente A gente nunca viu igual A gente procurou até receitas Mas assim, essa é inédita É nossa Quem vai experimentar primeiro? Ah, acho que vamos um, dois dias já Vamos lá Vamos lá, fica à vontade Cortou um pouco o doce Exagerado do brigadeiro, né? É Porque o doce, o leite condensado Ele é muito doce, né? A cerveja não corre Dá pra sentir todos os seis sabores Mas os três sabores Tanto do granulado Quanto do leite condensado De soja Mas o bem leve O gosto da cerveja, né? Quando você estiver produzindo Uma cerveja escura Vamos testar de novo Pra ver um sabor mais diferente Nossa, gente, muito legal Gostei E a gente vai fazer uma mistura Meio exótica Que agora a gente vai Tomar a cerveja Pra fazer vontade pra vocês, né? Afinal Dizem que cerveja não combina São doce Eu acho que combina Com qualquer coisa, né? Mas, né? Vamos lá Vamos ver o cerveja Olha, já até saiu, gente Eu não vi por isso Eu disse que ela gosta O Gessé, então Quando eu estiver produzindo as outras Vai trazer todas aqui pra gente Tá? Pra o par Vamos lá? Opa Obrigada por ser Obrigada A cerveja de galinha O Tê vegano E semana que vem tem mais Não esqueça do que, Clara? Se inscrever no nosso canal Compartilhar com os amigos Dá o joinha E clicar no sininho Sininho Tá aqui, ou ali Sei lá Não sei É isso aí Vamos lá Saúde Saúde Tchau, tchau